Presidente Lula e o presidente colombiano conversaram hoje sobre a crise na Venezuela, um dia depois da saída do México das negociações. Eu volto a conversar com a nossa analista de política em Brasília, Jussara Soares. Jussara, qual vai ser a condução dos dois países a partir de agora? Olha, Márcio, hoje teve esse telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o que acontece? Não houve nenhum comunicado após esse telefonema. A expectativa é que amanhã possa ter algum comunicado conjunto entre os dois países. Afinal de contas, o chanceler brasileiro Mauro Vieira embarcou agora à noite para a Colômbia e lá vai se reunir com o chanceler colombiano Luiz Gilberto Murilo. Importante, você citou aí que esse telefonema ocorre um dia após López Obrador, presidente do México, ter deixado esse grupo de negociação que tenta encontrar ali uma solução para o processo eleitoral da Venezuela. Bem, o que nos dizem aqui nos bastidores do governo é que essa saída do México, desse grupo, não foi uma surpresa. Afinal de contas, nos últimos dias, as autoridades mexicanas já vinham dando sinais ali bastante reticentes em relação a seguir com essa conversa. Portanto, o que me dizem é o seguinte, Brasil e Colômbia seguem agora nessa negociação e aí eles apostam que vai haver mais coesão. E assim, vai tentar dar um encaminhamento, os dois países, Brasil e Colômbia, dar um encaminhamento conjunto sobre como vai ser o procedimento ali para a Venezuela. Fato é que Brasil e Colômbia, quanto mais passam, mais passa o tempo, mais são cobrados os dois países, os dois presidentes são cobrados pelo posicionamento que tem adotado até aqui. Lembrando que naquele comunicado que foi divulgado por Brasil, Colômbia e na época com o México, cobrava as atas, a divulgação das atas, os dados desagregados. Só que ficou nessa cobrança e aí cada dia que passa, Nicolás Maduro vem endurecendo lá no regime na Venezuela, Márcio.